O time do Águia começou voando no campeonato Taça Teresina de futebol sub-13. Se na estreia venceu o Náutico por 7 a 0, na partida contra o Juventus, o placar quase se repete. Um 6 a 1 com muita propriedade. Toque de bola, jogadas trabalhadas, chutes de longa distância, fundamentos aprimorados com muito treino e trabalho. Nosso trabalho vem tendo reflexo, né? A gente vem trabalhando com essa garotada. Mesmo com muita dificuldade, mas sempre focando no futebol e no estudo e graças a Deus está dando certo. O nosso objetivo é isso, nos classificarmos e fazermos um excelente campeonato. O Juventus é um time mais leve e o campo do Almeidão pesado acabou influenciando no resultado negativo, na avaliação do treinador do Juventus. E infelizmente também o gramado não ajudou, né? Você está vendo a situação e a altura que está aí. A gente teve um bom preparo durante a semana, mas infelizmente o campo também não ajudou, né? E os meninos se perderam, mas a gente vai se preparar para o próximo. Em campo, muitos jogadores do Sub-13 mostraram que poderão brilhar no futebol. O aniversariante do dia, meio de campo Marcos Jesus do Águia, marcou dois gols. Eu fiz os dois gols e a equipe toda está de parabéns pelo trabalho no campo. Estamos indo bem no campeonato. Até agora estamos líderes, isolados com seis pontos. E o atacante João Paulo, do Juventus, prometeu que o time vai reagir na competição. Eles são mais altos. Não estava dando por causa do mato, estava atrapalhando a gente. Quando chega lá, nós vamos botar para quebrar mesmo. Nós vamos dar de 5 a 0.